Há anos foi introduzido no lago de Itaipu o sistema de tanques-redes para ajudar na cadeia produtiva dos pescadores da região. Atualmente só são permitidos a reprodução das espécies consideradas nativas, como o pacu. Mas os pescadores acreditam que poderiam produzir outra espécie de peixe mais rentável, no caso a tilápia, que agrega mais valor e é de fácil comercialização. Mas para introduzir essa espécie, é necessário alterar o decreto 4256-02, que proíbe o cultivo de espécies exóticas, ou seja, que não são natural da região, o que ocorre no caso desse tipo de peixe. O mercado da tilápia é muito maior e a tilápia dentro do lago, a gente já descobriu, já foi feito o teste, você faz duas safras por ano, tranquilamente, até duas safras e meia. E ela desenvolve rápido, por causa da água, é muito boa dentro do lago de Itaipu, e o comércio é garantido. Os pescadores entregaram na última terça-feira um abaixo-assinado para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Miguel Samec, para ser encaminhado aos órgãos do governo federal, tendo em vista que a Itaipu já desenvolve projetos de produção de peixes no lago e pode ser uma parceira. Esse processo nós estamos tratando com o Ministério do Meio Ambiente, concluído isso, já estamos conversando com o ministro da pesca, ele já esteve conosco, nós já estivemos com ele, ele está apenas aguardando exatamente esses próximos passos para se retirar esses obstáculos e imediatamente implantar um projeto com essa dimensão, com essa grandiosidade que queremos fazer aqui no reservatório de Itaipu. O documento contém assinatura de pescadores, representantes de instituições de ensino, universidades e prefeituras lindeiras. De acordo com os pescadores, o Ibama já tem um parecer técnico favorável à introdução de tilápia nos tanques redes aqui no lago de Itaipu. Além disso, existem estudos que reconhecem a ocorrência da espécie no rio Paraná, e o próprio Ibama já autorizou o cultivo no rio Iguaçu, abaixo, e Paranapanema, acima do lago.